Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. Compra os cartão e vende droga, bora. WhatsApp Web, calma aí, ai, cadê o soluço? Aqui, ó, achei. Olha lá, a zoada do pano. Gangue do ovo ganha do cassino? O quê? Meu Deus! Oxê, o cara botou como? Javão de ban. Quem foi de ban? Alvarez. Cê fumou o quê, Alvarez? Cê fumou o quê, craque? Foi só aqui, ó, irmão, no cassino, ó. Bala! Só foi bala. Isso aí. Meu Deus! Isso aí, que eu não gosto de ver, vem, vem. Volta, volta de novo, volta de novo, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Não, 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 não. Não! Vamos ver se tem algum lugar aqui, uma casa do coronel, sei lá, mano. Tá ficando, tá ficando, tá ficando. Vamos, cara, pegar a segreda, tá ficando. Vamos, cara, pegar a segreda. Nossa! É três, é três, é três. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Entra aí. Tá, tá. Quer entrar onde? Entra aí no carro do coronel, caça do coronel, hein. Calma aí, calma aí. A gangue do ovo. Chat, vambora. Cinco reações, zona braba aí. Vamos fazer a boa, mano? Bora. Vamos fazer a de boas, velho. Bora. Tava respondendo uma parada aqui. Oi, Cintia, como é que você tá, mano? Tô bem. De boa, Cintia? Aham. Não, chat, tava respondendo uma parada importante aqui, velho. Dá play logo, misera. O nome dos caras é Tropa do Ovo, mano. Gangue do ovo, que é Tropa do Ovo? Esse cara fumou o quê? Tá doido? É a gangue do ovo, porra. Não se dá de alta, tá derrubando tudo. A gente tem que fazer aquele roleplay, viu, mano? Vai, vai, vai. Cadê do coronel, cadê do coronel? Vai dar merda. Vai rolar a trocação. Vai de lado, palma. Vai dar merda, vai dar merda. Claro que vai. É bala. Calma, Charu. Calma. É a pauleira da porra. Mano, ele tá... Tem o de moto subindo. Só o de moto, o de moto. Ixi, o carro. Agora, vai. É, já é agora. Parou, parou, parou. Vai descer geral? Eles vão pegar a informação no morro. É, mano, eles querem pegar a informação. Eles querem pegar a informação no morro. Eles querem pegar a informação no morro. Deixa eles pegarem a informação no morro. Calma aí, calma aí. Teve guerra de facção de gangue do ovo contra os cassinos? Deixa fingir, é. Ah, foda-se. É claro. Vamos descer e ficar lá embaixo. É claro. Nossa, tá chovendo muito. Se minha luz cair, já sabe, hein, chat. Se minha luz cair, já sabe. Tá caindo... Mano. Play! Dá play, 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 play! Como é esse de trovão? Fada! Encoste, encoste, encoste! Olha o Graminha, o Graminha. Olha, estão com a mão na cabeça. Estão com a mão na cabeça. Está armado, está armado. Sai bom, sai bom. Eles fararam alguma coisa? Qual foi? Foda, 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 foda. Fuladeira da desgraça. Graminha desceu, Graminha. Volta, desgraça. Matei um. Matei um, matei um, matei um. Da moto foi também. Matou de dentro do carro, irmão. Faz parte, Gabi. Eu não sabia, meu amor da minha vida. Coisa linda, gostosa, maravilhosa. Com esse cabelinho laranja safado. Min... Caralho, estou telefonando aqui, mano. Já vai. Já vai. Já vai. Leva a chave. 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 Aprende a levar a chave. Bora. Caralho. Ah, qualquer coisa é nós da filha. Ele já passou visão, ele já passou visão já. Não tem como pegar os PT mais não, rapaziada. Não tem como. Os caras estão atrás já. Vai nos celais. Volta, volta, volta. Eu vou te dar vocês aí já. Que react é esse? Que desgraça é esse? Ele está reagindo gay. Ele voltou, ele voltou. Mas é gostosinho de tirar do carro, hein, mano. Oh, não fale não. Não fale não, que eu me arrepio. Encoste, encoste, encoste. Eu fui mijar rapidinho, mano. Tá armado, tá armado. Eu fui mijar rapidinho, mano. Descararam alguma coisa? Qual foi? Qual a posição do cara, mano? O cara também que atirou ali e pinou, viu, mano? O homem desceu, gruminha. Volta, desgraça. Matei um. Matei um, matei um, matei um. Da moto foi também. Matou da moto, boa. O negócio é disso. De tiroteio, pipoco, família. Tem que sair daqui, mano. Quase que eu matei no Paulinho, velho. Vem, Vitinho. Entra aqui, Vitinho. Bora, entra. O carro trancado, mano. Tá vindo outra moto. Eu sou do marco. Matei aí, Blair. Bora, 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 bora. Matei outro. Vem, Paulinho. Vem, Paulinho. Entra no carro. Entra no carro. Vai lá, aqui do marco. Vocês estão aí? Vocês estão aí? É nosso, é nosso. Tá porrego aqui, pô. Pegamos mais um. Pegamos mais um. Pegamos, pegamos. Vai vir polícia, cara. Vai vir polícia. Boa, boa, boa. Matei, matei. Vem, Paulinho. Entra. Vamos embora. Se escuta aí embaixo. Eu tô matando. Mano, deixa eu entender uma parada. O cassino não tem fuzil, mano. E tinha, caralho. A gente não vende fuzil pro cassino, não, mano. Ele estava de fuzil. Mas a gang do roubo. Mano, todo respeito. A gente vende fuzil pro cassino, irmão. Meu Deus, cara. Não tem condição de chegar pra mim e falar que a gente não vende fuzil pro cassino, mano. Mano, a gente vem de fuzil pro cassino, irmão. A gang do ovo, p***a. Respeita, caralho. Por ser. Fico doido, véi. Fico doido. Eu fico doido, véi. Fico doido. Fico louco, família. Charutinho matou o cara de fuzil na cara dele, mano. Charutinho rolou pra trás e... Bah! Fico doido. Fico doido. crição. Obrigado.